é isso meus amigos, é isso uma luta, uma trabalhada né é isso, é isso é isso, é isso a gente tem que fazer aqui, é isso é isso, é isso é isso é isso tem que sair mas tem água tem água tem que escavar um poço olha só vamos lá agora agora meus amigos cuida cuida que o coco é seco olha o brinquedo aqui assim desmatando aqui a segurema deixa eu mostrar pra vocês verem aqui tô aqui tô aqui vou virar aqui pra vocês verem aqui aqui esse barreiro um barreiro um barreiro pequeno mas é um barreirinho bom d'água um barreiro que demora muito segura segura água por muito tempo aí tá aí tá aqui ó cheio de jurema no meio eu tô aqui usando esse brinquedo aqui ó cortar esse jurema todinho joga esse mato pra trás aqui ó não quero botar fogo quero mutuar ele aí atrás aí ele vira na adubo aí pra trás mato aqui é muito aí vou fazer lá do outro lado também arrancar todinho mas vou cortar alguns e vou arrancar o resto na chibanca cortar bastante tem muito mato pra arrancar aqui esse pequeno vou arrancar todinho aqui na outra na outra cabeceira da parede tem muito pra arrancar também tô nesse momento aqui cortando deixando o estoco meio alto tira essas galas de jurema mas depois eu venho aqui com o motor serra e vou cortar bem rente ó cortar bem bem rente com o chão porque quando for nascendo a soca eu já vou matando ele pra não deixar nascer nada aqui e assim tem muito ciência pra fazer então é isso na medida do possível que eu for que eu for concluindo aqui eu vou gravando pra ir mostrando então foi isso meu povo vamos embora cuida que a luta é grande é bom demais um terreno com barreira de dentro é bom é bom esse terreno aqui tem 5 hectare eu vou destocar ele aqui um pedaço plantar palma deixar uma reserva assim uma mata auxiliar eu quero deixar e preservar pros animais eu vou colocar na cama em algum ponto esse palmeiro aqui na beira desse barreiro pra mim ver os animais que vem beber porque a água tem aqui e agora vai ter muito longe daqui vai ter daqui a uns 3 quilômetros a água agora então eles vão vir muito pra cá então é isso valeu de quanto é só vamos embora cuida tá